Ela vendeu bem caro a luta e foi uma guerra lá em cima. Falando em Sérvia, você vai saber como está a gringa após essa guerra. Vai ser uma grande guerra. E hoje é dia de visita aqui no XFC. Quem está aqui na casa do MMA é ela que fez a melhor luta da noite no XFC 4, Kalindra Faria. Kalindra, seja bem-vinda ao XFC. Conta pra gente aí como é que foi essa emoção dessa luta aí ao vivo contra a Sérvia Sani. A luta foi boa, né? Eu achei assim que os três rounds fez com que o público ficasse vidrado. E foi ótimo. Ela vendeu bem caro a luta e foi uma guerra lá em cima. O que mudou na sua vida depois da luta da Sani? Muita gente já te conhece na rua, vieram falar com você. Como é que foi a repercussão disso daí? Então, na escola da minha menina já vieram pedir autógrafos. Isso porque ela já me conhecia. O que a Kailani fala, a minha mãe luta, não sei o que. Ela avisou a professora, avisou os alunos que a luta ia passar ao vivo. Assim que eu cheguei pra ir buscar ela, já me pediram autógrafo. As pessoas me reconhecem na rua. Assim, teve bastante visibilidade. E é bom pra gente que a gente vê que o nosso trabalho é sendo reconhecido. Você tem um carinho do público. As pessoas me abraçam. Você ficou sabendo como que a Sérvia está? Sabe como que ela está depois da luta? A minha mãe, ela esteve me ligando, tipo, falando, ah, ela está assim e tal. Mas eu não tive tempo ainda de olhar no Face, assim, de ver as novidades. Carinda, a gente foi lá bater um papo com a Sérvia. E olha, a coisa não está tão boa assim. Eu vou mostrar um VT pra você, pra você que está em casa. E você vai ver o que você fez com a Sérvia e os próximos passos. Vamos ver? Está pronta? Estou. Vamos lá, pode rodar. Ah, a musa do XFC. Sanja Succevic, 27 anos, 1,65m de altura, 56kg. Nasceu na Croácia e se nacionalizou Sérvia. Compete na categoria peso palha. E o apelido, bom, depois destas imagens, a gente conta. Olha a resposta da Sona de novo. Tigresa. Quando entra no ringue e se transforma, é a agressividade pura. Nesse caso, pra cima da brasileira Kalindra. Eu sempre luto assim, agressivo. Porque eu acho que é da minha natureza. Além de pedir para o árbitro não parar a luta, em nenhum momento Sanja pensou em desistir. Pelo contrário, lutou de igual pra igual com a adversária brasileira. Ou quase isso, no primeiro round, a lutadora Sérvia quebrou o dedo. Tá chovendo pedra em cima da Sérvia. Sanja suportou a dor até o fim. Na decisão por pontos, deu Brasil. A lutadora Sérvia reconheceu a vitória de Kalindra. Sanja passou por cirurgia e vai ficar três meses em recuperação. Mas aproveitou a nossa câmera para um recado direto. Disse que quer a revanche com a brasileira. E a musa do XFC aproveitou para reforçar. Não tem medo de nenhuma adversária. E muito menos de cara feia. Calindra, você judiou da menina, né? Não, eu acho que na verdade, assim, na luta eu entrei focada. Eu já estou com uma sequência de vitórias. São dez vitórias consecutivas. E eu estava com a cabeça para ir para a décima primeira. Então, a vitória ali para mim era importante. E podia ser de qualquer jeito a luta. Não consegui levar a luta no armlock no primeiro round que eu queria. Aí teve que ser a melhor forma para machucar ela. Para ela também ficar, né? Para me deixar em choque. Porque a luta, a partir do momento que você consegue ver que seu oponente está ruim num certo lugar. Você vai buscar a luta para que você consiga aquela vitória. Então, foi assim. Deu para perceber? Ela falou aí no vídeo, deu para ver que ela quebrou o dedo. Você conseguiu perceber? Dá para perceber isso aí na luta ou não? Na verdade, não dá para perceber quando a pessoa quebra um dedo. Dá para perceber quando ela sente um golpe. Tipo, ela chuta a cabeça, ela sentiu, se socou. Ela sentiu. Às vezes ela recua. Dá para perceber. Agora, assim, quando quebra alguma coisa, não. Eu já tive pratura também e luta também, no polegar também direito. E transcorria a luta os três rounds do mesmo jeito. Tipo, fui sentir a dor depois. O cotovelo também, já machuquei o cotovelo. E fui sentir logo depois da luta. Mas ela está pedindo revanche dessa luta. E aí? Ah, com certeza, né? O evento XFC foi muito grandioso, assim. Abriu bastante as portas para mim. E com quem for, seja com quem for, bater o peso ali, está lá dentro. Não, a pergunta é, claro. Vai aceitar revanche? Vem revanche ou não tem revanche? Aceito, claro. Todas essas lutas nossas, assim, a gente não tem muito assim. Ah, fui fugindo de lutadora. Não, já aceitei lutar com as melhores do Brasil. E qualquer uma na categoria, para mim, bater o peso, estou mesmo. E fazendo essa revanche, muda a estratégia, agora que você já conhece o jogo de luta dela, ou não, você vai seguir o mesmo caminho que você teve até agora? Eu acho que pode mudar muita coisa até mesmo o tempo da luta. Porque eu tive um período muito curto de treinamento e muitas lutas. Eu tive três lutas em 42 dias, foram três dietas. Então, eu fiz um treino mais para perder peso, não um treino explosivo e nem fixo em uma atleta. Como eu tinha três lutas, eu não... Tipo, ah, vou treinar só um lado, só uma coisa. Eu treinei tudo, fiz a perca de peso certa, bati o peso nas três categorias, né? Porque eu sempre fui, assim, profissional extremo, nunca aceitei que não batesse o peso. Obrigado, Kalindra, muito obrigado por você ter vindo aqui a brilhantar ainda mais o nosso programa. Eu queria dar um recado para você, não tem mais tempo para nada, o nosso programa acabou. No dia 10 de maio ia acontecer o tryout aqui no Brasil, só que devido ao grande número de inscrições, a gente vai precisar remanejar uma nova data e local, tá certo, Lu? É isso aí, Navarro, lembrando que no dia 7 de junho tem XFC novamente ao vivo aqui na Rede TV. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Semana que vem tem mais. Luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.